Oito horas, dezessete minutos, já de volta com o Manhã no Ar. Olha, hoje nós vamos conhecer o projeto GARI, que significa Grupo de Amigos Representando Ideias, que tem levado educação, arte e esporte para comunidades tradicionais na região metropolitana de Manaus. E a repórter Amanda Amorinha embarcou nessa aventura social e visitou uma comunidade indígena que é palco desse trabalho. Em um sábado nublado, sem sinal de sol, uma equipe muito animada acordou cedo, com disposição para levar um pouco de afeto, conhecimento e solidariedade para os ribeirinhos que vivem às margens da reserva estadual Puranga Conquista. No entorno de Anavilhanas, a mais de 40 quilômetros de distância da capital. Nossa equipe de reportagem embarcou em uma lancha às seis horas da manhã para acompanhar essa atividade. O grupo desenvolve essas ações desde 2018. As equipes fazem o translado de jovens ribeirinhos que participam do programa, entre eles, a filha de Jane. Hoje eu vejo a Rayara já com uma visão bem mais diferente, já disposta a pensar no futuro dela, nos estudos dela. Com esse projeto, ela já abriu a visão dela para ter um futuro melhor. Após duas horas de viagem, chegamos à comunidade indígena Três Unidos, que desde fevereiro deste ano, vem sendo a base do projeto que recebe apoio de empresas privadas e fiscalizações dos órgãos de meio ambiente do Estado. O grupo de amigos representando ideias surgiu pela necessidade de integrar educação, arte e esporte para comunidades carentes, que na maioria das vezes sofrem com a falta de atenção do poder público nesse universo cultural. As ações são destinadas para seis comunidades, entre ribeirinhas e indígenas, que recebem de forma gratuita, quase todos os sábados, oficinas que incentivam o cidadão a respeito do crescimento profissional e, o mais importante, ser protagonista da sua própria transformação. Esse projeto é incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e temos com ele o apoio da SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, temos o IP conosco, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e uma empresa patrocinadora, que é realmente o que faz também isso acontecer. A minha avaliação do projeto é que conseguem me transformar e também transformaram esses jovens. A gente tem realmente muitos jovens, nossa ideia era terminar com 20, estamos com 35 até agora. Isso, para mim, é um retorno dessa avaliação. Nós estamos conseguindo alcançar alguma coisa no coração desses jovens, ao ponto de eles continuarem e você consegue perceber o desenvolvimento deles. Nessa edição, houve uma homenagem ao Dia dos Pais, que receberam 26 cestas básicas do Instituto. Roberto Dinamite, ex-atleta, também esteve presente e fez uma oficina onde falou sobre a trajetória no futebol profissional e a persistência em nunca desistir de um sonho. O importante é a gente estar contribuindo hoje fora dos campos, fora das quatro linhas e levar um pouco de esperança para esses jovens, para os seus familiares. Para a comunidade indígena, projetos como esse estão tentando minimizar os impactos sociais, colocando o jovem como protagonista. Eu acho que isso é muito importante, não só para os indígenas, porque o projeto afeta também os não indígenas. E isso é muito maravilhoso, isso é muito gratificante, quando vem essas coisas boas para dentro da comunidade indígena e isso tira o pensamento, muitas das vezes, aquele pensamento que não é bom, do jovem, e coloca um pensamento positivo para o futuro da vida deles.